Eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que gravar um vídeo E aí, como está você, sua casa e a sua família, tudo bem? Eu sou o Alas Só um momentinho, pessoal Agora sim, a gente tem que trabalhar e também temos que produzir conteúdo Infelizmente, estou já há uma semana sem postar um vídeo aqui no canal E isso estava me preocupando e me preocupando muito Infelizmente, é muita correria e a gente sabe como é que é Mas vamos direto ao assunto, gente Hoje nós vamos fazer mais um react, ok? Mais um vídeo reagindo às situações que alguns brasileiros estão passando aqui em Portugal Eu estou vendo muitos youtubers comprando a sua casa nova aqui em Portugal Graças a Deus, hein? E desde quando a gente veio para Portugal, a gente consome muito o YouTube E a gente observa aí a evolução das pessoas Por que eu falo dos youtubers? Porque são os youtubers que compartilham a sua vida, né? Mas eu tenho certeza que além dos youtubers, muitos outros brasileiros que não postam Não usam as redes sociais para postar a sua vida, a sua intimidade, assim como a gente faz Também estão comprando aí a sua casa Não vou dizer casa nova, mas a sua casa aqui em Portugal, ok? Então eu estou vendo esses youtubers comprando as suas casas e cada um tem uma tática, né? Pessoas conseguem financiar Inclusive tem financiamentos aí, o governo está apoiando financiamento para casais até 35 anos, ok? Onde esses casais não precisam dar entrada Isso é muito bom, não precisar dar entrada É um apoio do governo para que pessoas possam financiar as suas casas Infelizmente Eu não tenho 35 anos Até gostaria de ter, mas não tenho Eu chego lá no banco com essa careca aqui, com a barba branca O cara fala E você não tem 35 anos, meu amigo, desculpa É verdade Fazer o que, né? Só que existe um grande perigo em tudo isso, gente A gente às vezes está foito, quer comprar a nossa casa e acha que é só ir lá e comprar a casa Não é bem assim Temos que tomar alguns cuidados Principalmente cuidados relacionados à documentação Documentação Cuidado E eu trouxe aqui hoje um vídeo para fazer um react De uma situação que aconteceu com os brasileiros Que foram comprar sua casa nova E tiveram uma surpresa muito desagradável E você que precisa de crédito Crédito para comprar o seu automóvel aqui em Portugal Fale com a Luciana Você já sabe Luciana, você já sabe Eu sempre falo aqui Você está com dificuldade de aprovar o seu crédito lá na loja do seu amigo Fale com a Luciana que ela consegue aprovar o crédito para você Lembrando Quando ela aprova o crédito para você É para você comprar um carro que está à disposição no stand Dela Não é para aprovar o crédito Você pegar o crédito aprovado Aprovou E comprar em uma outra loja Isso é falta de caráter Tem algumas pessoas que fizeram isso E isso mostra o caráter das pessoas Ok? Se uma loja não conseguiu aprovar o seu crédito E a Luciana consegue aprovar Você vai lá e cumpre com ela E já vou dizer Quem pretende fazer este plano malicioso Não vai dar certo Ok? Então fica a dica Dizendo que vem pelo canal Efeito Wallace Você ganha tanque cheio Ou o carro entregue aí na sua região Tá certo? É a melhor de aprovação aqui em Portugal É a Luciana, ouviu? Então sem enrolação Vamos direto para o vídeo É uma cidade linda O Rio de Janeiro Mas O Rio de Janeiro É um nível de insegurança Altíssimo Foi aí que veio a ideia De tentar comprar uma casa lá em Portugal Era uma casa grande São três andares Portanto é que a escritura foi feita a meios de dezembro A proprietária foi a munição Entregar as chaves para a Renata Diz aqui, dá aqui a chave A casa está liberada Começamos a tratar das pequenas mudanças Começamos a embalar tudo E na segunda semana que estávamos na casa Eu estava no trabalho E a minha tia me liga, muito aflita Me aparece esse pessoal da GNR A dizer que ou saíamos a bem naquele momento Ou que íamos todos presos Minha pergunta foi Eu tenho um filho com oito meses Vou para debaixo estar pondo com o meu filho com oito meses Isto é assim? Isso virou uma quadrilha para ti E pronto Ficámos na rua Seja bem-vindo ao Acontece aos Melhores Jaime Gonçalo, dos portugueses a residir no Brasil Comprou uma casa em Valença Cumprindo a lei portuguesa Ao mais enfim por menor Certo é que duas semanas depois de lá estar a viver Foi despejado E ficou sem a casa e sem dinheiro Uma história de fazer cair o queixo Que começou há alguns anos em Monção No norte do país Numa das férias que a gente veio para cá em 2018 O meu tio falou Olha porque que não fica e tudo O que é que acha? E eu falei Olha se calhar fico por aqui Para ver como é Estou com a minha sobrinha Que é quase uma filha A minha filha mais nova também é a Diana Que ia também estudar em Portugal Foi aí que veio a ideia de tentar comprar uma casa lá em Portugal Depois o meu tio achou uma casa e mandou para mim Achei uma casa que dá para todos nós Como Jaime ainda estava no Brasil Passou uma procuração a Renata Para que a sobrinha pudesse comprar a casa Em nome do tio O imóvel escolhido Este em Valença Viana do Castelo Zona da qual a família é originária Três andares Sete quartos E um terreno simpático Ideal para todos Entrei em contato com a imobiliária Que estava anunciando Pedi para a Renata Fazer essa visita ao local Eu até fiz por videochamada E tirei fotos da casa Até estava a senhora Que estava a residir na casa No momento Que era a mãe da vendedora Como vendedora Ou seja, proprietária da casa Apresentou-se Isabel Alves Residente na Póvoa do Varzim Representada pela Agente Imobiliária Estava aqui dentro Eu acho que é 215 mil Eu falei Pô, 215 mil Para mim está puxado Mas chegamos a um preço De 205 mil E o meu tio disse Então que ia comprar a casa Dia 18 de novembro De 2021 Vamos dar uma pausa aqui, gente Vocês viram o tamanho da casa? Rapaz, é uma Baita casa 205 mil É uma baita casa 205 mil Com terreno Olha É uma casa assim Que está com preço muito Muito interessante Só aí eu já ia desconfiar Gente A intenção aqui é que Você desconfie de tudo Até mesmo da sua própria sombra Porque eu já vi casos acontecer Em que pessoas foram arrendar uma casa Com contrato Tudo E era golpe Meu amigo Jefferson Carioca passou por isso Quando chegou aqui em Portugal Ele foi entrar na casa Quando chegou no dia de entrar lá no apartamento Tinha várias famílias querendo entrar no mesmo apartamento E a corretora de imóvel E a corretora de imóvel A gente imobiliária Deu um golpe em todo mundo Então Tem que ficar muito atento Vamos seguir Em 2021 Assinaram o contrato de promessa De compra e venda A escritura ficou marcada Para o dia 23 de dezembro Daquela Tinha uma televisão muito grande Foi passada a escritura toda Foi toda lida em voz alta Mas correu tudo muito bem A finalizar O pagamento feito com Dois cheques Um de 85 mil euros O outro de 99 mil Para pagar uma dívida De Isabel Alves Ao novo banco Começamos a moldar a nossa vida Para a ideia E ela começou a arranjar trabalho em Valença Depois nós terminamos a mudança E os meus tios chegaram logo a seguir Quando os meus tios chegaram Pronto, começamos a vida nova Estávamos todos juntos Foi uma festa Foi uma coisa muito boa Dia 20 de janeiro Estava consertando alguma coisa lá Estava vindo Me aparece O pessoal da GNR O que estava a fazer Foi para a Valença E efetivamente Um oficial de justiça GNR Alugados E tudo Tudo que tínhamos direitos Uma só disse Que ou saíamos a bem Ou saíamos presos Eu falei Oi senhor Deve estar vendo Aqui a documentação Está tudo certinho Isso aqui Não é a ordem do juiz Até se pode pensar Que é uma brincadeira mau gosto Mau gosto Talvez Brincadeira Nem por isso Esta família acabou Mesmo na rua Com uma criança De apenas Oito meses Acontece Aos melhores Mas pode suceder A qualquer um de nós Sem aviso Ou nada que o faça prever A ideia é assustadora Portanto nada Como pedir a ajuda Sempre preciosa Da advogada Rita Garcia Pereira Não há pausa aqui Gente Para piorar ainda O casal tinha um bebê De oito meses Imagine vocês Comprarem uma casa Pagarem a casa Documento tudo certo Tudo assinado Vocês estão Naquele melhor momento Que é você Entrando na sua casa Arrumando Deixando Finalizando ali O seu contrato De arrendamento Porque agora Você já tem uma casa E de repente Aparece na sua porta A polícia Situação complicada Vamos seguir Este processo Não sirva Para armar as pessoas A não comprarem Imóveis Não é nada disso Mas sim Podem comprar o imóvel E acabar sem ele E o que é que descobriram Depois? Que é uma guerra familiar Um problema bicudo Desconhecido Dos novos compradores Que começou Em 2009 Em novembro Daquele ano Isabel Alves Recebeu a casa Através de uma doação Feita pelo pai Sebastião Alguns dias depois O progenitor Renunciou Ao usufruto Do imóvel O que daria Plenos poderes Sobre a casa À filha Que 11 anos mais tarde Decidiu Vendê-la Só que o pai diz A doação Era a final simulada E o imóvel Não pertencia A filha Fizemos uma doação A minha filha Para ela poder pedir Dinheiro emprestado Porque ela andava sempre Com a forca Na garganta Mas isso foi uma estratégia Para enganar o banco? Porque até não se pode fazer Doações E se eu estar a fazer Uma fraude ao banco Vamos lá ver Eu Percei-lhe a casa Ela disse-me Que precisava pedir dinheiro Mas sempre Na perspetiva De que eles resolveriam O problema deles A curto ou médio prazo E pronto E a situação Seria resolvida E a casa Volveria a ser Claro Por isso o garante Quando viu os novos donos Entrarem na propriedade Interpôs uma providência cautelar Alegando que a casa Lhe pertencia E que não tinha Outro sítio para viver O juiz Concedeu-lhe A posse provisória Do imóvel É uma aberração Em lugar nenhum do mundo Uma casa Que é passada Por um notário Que a escritura é feita E que os vendedores Passam De uma pessoa a outra E que ela é quitada Ainda mais quitada Com dívidas do banco e tudo Em nenhum lugar Isso vai para frente O que aconteceu Neste processo É que A simulação É enfocada Em momento posterior Ao momento Em que a casa é vendida E o código civil Rege esta matéria E prevê expressamente Essa possibilidade Há aí algo De profundamente estranho Para o comum dos mortais Mas honestamente Não para o legislador Isabel Alves Filha de Sebastião E vendedora da casa Não quis dar Uma entrevista à TVI O advogado da mulher Diz no entanto O pai está a mentir Porque a doação Não é simulada E o homem sabia Da venda da casa E concordaria com ela No entanto Queria O dinheiro da transação Isabel Não lhe deu Porque o progenitor Teria para com a filha Uma dívida Ou a casa é dele E eu recebo E devolvo o dinheiro Ou a casa é minha E ele vai à vida Não dá Entendeu? Para não ficar Sem casa Sem dinheiro E pagando os impostos Da casa Reaver a propriedade Eu diria que depende Da sorte do negócio inicial Isto é Se conseguir provar Que houve simulação Absoluta Entre o pai e a filha Não vão conseguir Se o pai não conseguir Demonstrar a simulação Na doação Que fez à filha Então aí vão conseguir Reaver a casa sim Mas a decisão final Que se aguarda Há praticamente Três anos Cabe ao Tribunal De Viana do Castelo No limite A escritura pode ser anulada E Isabel Aldes Obrigada A devolver o dinheiro A Jaime Gonçalves Um problema Ainda mais complicado Eventualmente à espreita Segundo o pai A filha sempre viveu E continua a viver Com a forca na garganta Eu me sinto culpada Todos os dias Não vai ter um dia Que eu não me sinta Porque o meu tio Ele confiou em mim Para que eu Fizesse a compra para ele Porque era a compra Do sonho da família Eu fiz tudo Como se devia Eu conferi Eu fui no notário Eu fui na imobiliária Fizemos videochamadas Conversamos com Um advogado da imobiliária Fizemos tudo Para ter certeza Que não íamos ter problema nenhum E deu problema Impedido de habitar A casa que comprou De forma legal E sem os 205 mil euros Mais de um milhão de reais Jaime foi obrigado A regressar ao Brasil Depois de ser arrastado Para uma guerra familiar Que não conhecia E que lhe destruiu As poupanças de uma vida A sobrinha Conseguiu entretanto Comprar uma casa em monção Onde vive agora Com o marido e o filho Quando eu e a minha esposa Comprámos esta casa Só nos faltou ir a Fátima a pé Não para Fátima nem a pé Mas também seguimos caminho Pelo menos com um ensinamento Investigar o histórico Do imóvel Que se quer comprar Nunca é demais Nem em vão Bem pessoal Viram aí O rolo É rolo de família Galera Como que é possível isso? Como que é possível? Uma pessoa vender uma casa Assinar E depois Não, não Não é para vender Aí cadê o dinheiro? Ah não Agora vai ter que ficar em juízo Como que é isso? Então é um rolo Ali eu não sei se foi Uma forma de esperteza Não é? Para A filha tentar ganhar crédito Do banco Eu não sei bem ao certo Quem é que está errado ali Se é o pai ou a filha Então isso fica um alerta para você Que você pode sim Ser enganado Enrolado Mesmo estando em Portugal Um país maravilhoso Seguro Fazendo compra com pessoas Que parecem serem Pessoas Corretas Direitas Um senhor Uma senhora Desconfie Desconfie Porque para nós brasileiros Se trata De repente De toda a nossa economia De repente Se trata De uma casa Que nós vendemos no Brasil Ou de todo Três Quatro Cinco anos Juntando dinheiro Para comprar uma casa E numa hora Para outra Você vê todo o seu sonho Ali Cair por água abaixo Então preste atenção Cuidado Infelizmente Eu tenho visto Muito isso aqui em Portugal Famílias numerosas Onde tem várias casas Ou uma casa Que seja E a casa Fica abandonada Por briga de irmãos De parentes De herdeiros E ninguém pode vender Ninguém pode Arrumar a casa Porque todo mundo Quer o seu pedaço Um contra o outro É essa bagunça Essa zoeira Então esse vídeo aqui É um alerta Fica esperto É bom você até Ser um detetive Mesmo você comprando Uma casa Totalmente legal Com tudo As claras Através do notário Assim como A compradora ali fez Foi um notário Tinha ali tudo certo Registrado Ok E mesmo assim Aparece uma situação dessa Uma briga de família Estou fazendo esse vídeo Porque justamente Agora nós estamos Numa onda Né De brasileiros Comprando a sua casa Graças a Deus Não quer dizer Que não é pra comprar Mas é pra tomar Muito cuidado Prestar atenção Fazer aquelas perguntinhas Tá Mas A senhora tá vendendo a casa Tô Vocês são Em quantos irmãos Ah Somos em tantos irmãos Vocês se dão bem É Tem alguma divisão Nessa casa Ah Não tem Será que eu posso pegar Uma declaração Dos seus irmãos Que estão cientes Da venda da casa E mesmo Mesmo Né Sendo uma questão de herança E todos concordarem Com a venda É possível Você pega ali Uma declaração Registra no notário Não é Eu não sei Só Levante as suas orelhas Na hora que você for Comprar a sua casa Aqui em Portugal Tá bem Porque de repente Você pode cair Numa situação Muito complicada Igual essa Lembrando Inscreva-se no nosso canal Ative as notificações Veja se você Tá inscrito Faz toda a diferença Deixa aí nos comentários O que você achou Sobre isso De quem é a culpa Aí nessa Nessa salada Mista toda Você já passou Por uma situação dessa Também deixe aqui Nos comentários Ok Bem espero que você tenha gostado Desse vídeo Foi na correria Dia de trabalho Gente Muito trabalho Muitas coisas acontecendo Aqui em casa Que a gente logo logo Vai falar Mais a frente Eu peço desculpa Por de repente Não postar vídeos Com tanta frequência Eu sei que Muitas pessoas esperam Gostam Da nossa companhia E eu gosto Da companhia de vocês também Eu queria poder Passar aqui por essa tela Pra conhecer vocês pessoalmente Mas a única forma é Através dos comentários Os likes que vocês deixam Então muito obrigado Tá certo? O que eu posso dizer É que Deus abençoe A sua casa A sua família E todos os seus projetos Que vai dar tudo certo E a gente se vê No próximo vídeo Falou!